Doçura Doçura Meu amor Eu te amo Pra valer Independentemente De você Ser ou não ser Adivinha o que é É melhor nem pensar Menina, mulher Você quer me matar E mesmo Não sabendo Parece adivinhar Teu corpo Tuas curvas Me embriagam Pra valer E os teus Cabelos loiros Me arrepiam Sem querer Quero Quero Meu amor Meu amor Amor, eu te amo